Meus lindos, estamos com o grupo no Whats pra você que quer ficar antenado aí nas melhores promoções de jogos, consoles, periféricos e etc. Inclusive, Playstation 5 por preço oficial quando tiver lançamento. Então acesse aí o primeiro link na descrição pra você participar do grupo, totalmente 0800, e consiga jogos muito mais barato, sempre. E agora vem comigo pro vídeo. Fala aí meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós estamos aqui com uma build de uma arma que um tempo atrás eu falei que ela me surpreendeu muito positivamente. E eu vejo muito pouca gente comentar sobre ela, sobre a força e o potencial que essa arma tem. E fazer várias coisas, inclusive dar muito dano e tipo dar estegas nos inimigos, né? Quebrar a postura de muitos inimigos. E a gente vai comentar sobre essa arminha em questão, as builds dela, como faz pra maximizar o dano, deixar ela bem poderosa. É uma arma muito interessante e muito daorinha, guys. Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, vocês ajudam bastante. Puxa aquele banquinho e vem comigo pro vídeo. Então, a arma em questão é a mandíbula da fera da estrela cadente. Eu vou falar como pegar ela e tal lá pro final, certinho. Mas, essa arma aqui, né, é um pedaço da mandíbula do inimigo que você vai derrotar. Ela é uma arma pesada, ela é bem lenta, assim, de certa forma. Porém, ela tem um ataque mágico que, ao você apertar o L2, ele solta esse raio, assim. Que ele pega uma distância lá, interessante até, ó. É uma distância boa que ele vai. Então, ela tem uma segurança. E tipo, o ataque dela é muito mais rápido esse aqui do que você dar um ataque de bater mesmo. Então, essa arma, ela é bem interessante pra funcionar usando esse ataque de gravidade roxa aí que ela tem. A build dessa arma aqui, que eu recomendo, é você colocar, porque ela demanda você ter C de força e C de destreza, tá? Então, eu recomendo você colocar 40, 40. No caso, aqui eu tô 50, 50. E, né, o dano que ela fica é de 935. É quase 1000 de dano. Então, é um dano bem alto pra uma arma. Tá muito alto. Eu optei por fazer o que com essa arma aqui, inclusive? Eu optei por tirar um pouquinho, né, dos pontos da minha vida e colocar em fé. 25 de fé pra usar o voto dourado. O voto dourado aumenta o dano de tudo, né, das suas armas, etc. E vocês podem ver aqui que com o voto dourado, eu vou ficar com 1076 de dano. Tipo, ela vai passar dos 1000 de AR fácil. Nossa, vai machucar os amiguinhos bastante. Ela dói, ela machuca e ela é extremamente divertida de se jogar por causa dessas magias. Outra coisa, outro ponto muito positivo, né, é que além dessa magia ela dá muito dano. Vocês podem ver a minha barra de mana ali. Ela não desce muito, tá? Eu tô com 40, se eu não me engano. Isso, 40 de mente, tá? Então, se você quiser ter menos ainda, você basicamente não vai usar muito, ó. O FP dela é muito baixinho em relação ao dano que ela dá. Então, ela é bem custo-benefício, assim, eu poderia dizer, em questão do dano dessa arma aqui. Beleuza? Enfim, qual é os itens que você vai usar pra maximizar o dano dela e etc. Pra você deixar ela brabíssima e onde pegar essa arma, né? Primeiramente, essa arma você pega aqui, ó. Nesse ponto aqui, indo pra mansão vulcânica. Sabe onde tem aquele boss que é justamente o que tem a mandíbula disso aqui? Aquele bicho que é chato pra caramba, ele fica se derrubando do cavalo. Então, você vai simplesmente derrotar ele. Simplesmente não, porque eu acho ele um pouquinho chato. Mas, em geral, você derrota ele. Que você vai conseguir essa arminha belíssima aqui. Eu acho o visual dela muito massa também, né? Que ela é meio que um pedaço de cristal. E aí vem a mandíbula do bicho, assim. Cara, é muito louca. Na pontinha tem tipo um espelhinho. É engraçado essa arma. Mas ela tem um visual bem único. E bem interessante. Você pega dele e assim você vai dropar. Você vai upar e ela vai escalar C com C. Onde você vai usar a sua quality build. Essa arma tem o ataque de pulo. Também que dá um dano legal. Que você pode usar quando você não tiver com magia. E o dano dela de ataque básico também é bem parecido com o dano da magia. A única diferença é que você dando um ataque básico, né? Você não vai ter toda aquela distância e tal. Entre o inimigo, você vai estar correndo mais risco. Enfim, você pegou ela. Agora, os itens que eu recomendo você usar. Na realidade, cara. É mais um. Que é o fragmento de Alexander. É o mais importante de todos. Que ele aumenta muito o poder de ataque das habilidades. Ou seja, ele vai aumentar muito o poder de ataque do seu raio. Pra você pegar isso aqui, você precisa ter feito aquela quest do jarrinho do Alexander. Que a gente aborda aqui no canal, inclusive. E aí, cara, alegria de viver. Outra coisa que eu estou usando é o selo da ferida de Radagon. Porque ele me dá mais 5 de força e mais 5 de destreza. Em contrapartida, eu tomo mais dano, tá? Mas ele me aumenta aí mais 10. O que ajuda a aumentar mais o dano da arma. Pra chegar acima dos 1000 de dano. Pra você pegar esse selo da ferida de Radagon. Você precisa ir lá pro Forte Faroth. Eu acho que muitos já devem saber. Mas caso você ainda não tenha pego essa versão mais bufada dele. Que é a melhor versão, que vai dar mais 5. Você pega aqui, ó. Forte Faroth lá em Kylid. Esse forte que é um pouco difícil. Mas você pode ir correndo. Você vai passar o caminho todo. Porque você vai cair. Vai ter uns ratinhos. Onde tu pode pegar isso aqui. Explore o Forte Bastante. Que tu acha tranquilamente. Esse selo aqui da ferida de Radagon. Que eu acho que é bem útil por causa disso. Outra coisa que eu estou fazendo. É usar esse brasão aqui de dragão, tá? Tem a versão dele mais fraca e tal. Que anula um pouco o dano físico. Isso eu uso geralmente pra dar uma compensada no selo de Radagon. Porque a grande maioria dos inimigos dão dano físico, tá? E o Radagon diminui o dano sofrido, né? Aumenta o dano sofrido, na verdade. Então, isso aqui vai meio que contrabalancear. Além dos HP que isso aqui dá. Isso aqui vai contrabalancear um pouquinho o dano que eu vou levar na cara. Então, ele ajuda. E... Só pra falar também. Que eu tenho aqui o voto dourado, tá? Você pega essa skill aí, esse voto dourado. Neste pontinho aí do mapa que vocês estão vendo. Beleza? Você vai pegar ela. E aí, ela é bem interessante. O único problema é que ela precisa de 25 de fé, como eu disse. Então, você vai ter que ocupar um pouquinho de fé. E ter um selo aí. Pra você poder castá-la. Mas, cara. Recomendo. Porque, tipo, vale bem a pena. Se vocês forem ver, eu tô com 890. Né? Eu seguro em uma mão só, no caso. E ao usar isso aqui. A gente vai pra 1024, velho. Olha o dano que dá. Olha o dano. 1076 segurando em duas mãos. Então, é um ganho muito absurdo. Mais de 200 de dano usando esse buff. Então, eu... Sinceramente, eu recomendo vocês colocarem pelo menos 25 de fé. Nem que seja pra sacrificar um pouco de vida. Ou mente, por exemplo. Pode ter 30 de mente. No caso aqui, eu tenho 40. Já que eu gasto muito pouca, né? Nisso aqui. Pode ter 30 de mente e colocar isso daí. Porque esse selo realmente vai valer a pena. Ah, eu não tenho. Eu não coloquei. Eu não quero usar fé. Cara, tranquilo. Você vai dar muito dano também. Né? Tem chefe aí que eu derrotei. Sem simplesmente usar isso aí. O dano ainda era massivo. Aquelas gárgulas aí de Skylind. Ela é um boss bem de final de jogo. E eu tô no NG mais 2. E o dano ainda é muito proporcional. Muito grande. Muito alto. Então, mesmo sem isso aqui, guys. Vai na fé. É que o dano ainda vai ser pomposo. Massivo. E lindo de se ver, tá? Então, é alegria mesmo. Então, guys. Essa Armitia aí é extremamente poderosa. Ela passa bem desapercebido. Porque eu quase não vejo gente falar dela, cara. Eu não sei na questão do PVP. No PVP, eu acho que ela não deve ser tão poderosa. Mas, contra os inimigos. Geral do mapa. Chefs. Ela é muito boa. Pelo baixo custo de FP. E pelo alto dano dela. A única desvantagem que eu diria. É que, se você for no corpo a corpo. Ela é uma arma lenta. Mas, ainda assim. Eu acho que a lentidão dela. Compensa o dano massivo que ela dá. Então, ela é boa nos dois casos. Muito melhor soltando um raio, obviamente. Mas, boa. Tanto no ataque melee também. Enfim. A gente consegue derreter alguns chefes. E a gente consegue ver também. Que ela é muito boa para quebrar postura. Tem chefe que você vai castando isso aí. Até o chefe chegar em você. Ele provavelmente já quebrou a postura. Você pode dar aquele ataque forte nele. Ou, simplesmente. Você pode ficar spamando aquilo. Enquanto ele está com a postura quebrada. E dá mais dano ainda. No caso daquela sentinela, por exemplo. Eu quebrei a postura duas vezes dela. Usando isso aqui. Para você ver como é bem poderosa. Essa quebra de postura. Desta arma aqui. Claro que não vai funcionar em todos. Todos os chefes. Isso, né. Essa quebra de postura. Mas, ainda assim. Eu vejo ela sendo muito útil. Na maioria dos chefes. Talvez só naqueles chefes. Extremamente frenéticos. Que você não vai conseguir acertar tanto. Mas, em troca disso. Você tem um dano físico. Enfim, guys. Esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Desta arma da mandíbula. De fera da estrela cadente. Muito boa. Muito poderosa. É isso. Um beijo no popô. E tchau.